Olá, eu sou Thais Afonso, trabalho como Latin American Liaison Officer da George Brown College, um college público na cidade de Toronto. Toronto é a cidade mais multicultural do mundo e a maior cidade do Canadá. A gente conta hoje com 3 milhões de habitantes. Toronto é uma cidade muito ativa, então todos os grandes festivais de música, teatro, cinema, acontecem na cidade de Toronto, com muita coisa pra você fazer, com muito passeio, qualidade de vida, mas ao mesmo tempo é não tão grande quanto as cidades aqui da América Latina, então a gente tem o melhor dos dois mundos. Toronto sozinha é responsável por 20% do PIB de todo o Canadá. Destacaria toda a área de construção, é muito forte na cidade de Toronto, assim também como toda a parte de cinema, tecnologia, tudo que envolve o setor de arte, o setor de design, o setor de cinema, também tem um campo de trabalho muito legal na cidade. Então até por isso a gente acaba tendo um perfil legal pra diferentes famílias, de repente tem aí um casal que cada um é de áreas totalmente diferentes, os dois podem sim ter carreiras de sucesso na cidade de Toronto. Toronto é sede hoje de grandes empresas, principalmente na parte financeira, então os grandes bancos têm sedes ali em Toronto, como a Scotiabank, por exemplo, também toda a parte de tecnologia, a gente tem ali como o BMI, a gente tem o Google, então tem muitas empresas com sede em Toronto, ou se não é a sede, é um grande escritório deles também, muito importante pra essas empresas. Apesar de no inverno ser frio, também tem um verão muito quente, ou uma primavera e um outono bem agradável, então é um lugar que você pode, de fato, vivenciar cada estação da maneira como elas são e aproveitar aquilo que cada estação tem de melhor pra oferecer. Então, por exemplo, o custo de aluguel sim em Toronto é mais caro do que se você comparar com cidades menores, mas ao mesmo tempo, por toda essa questão da economia que eu menciono, os salários também são mais altos. Então, é muito similar também, se a gente for pensar nas cidades do Brasil, né? As capitais costumam ter um custo de vida mais alto, mas ao mesmo tempo tem mais oportunidades de emprego e tem mais salários também. Os salários, os valores são diferentes. Então, se você fizer uma busca rápida aí, qualquer site de emprego do Canadá, você vai ver a diferença. Qualquer posição de trabalho que você procura, você vai achar, de repente, 300 vagas disponíveis hoje e 10 vagas disponíveis numa cidade pequena. Porque Toronto, por ser a maior cidade do Canadá, sempre vai ter mais oportunidades e, normalmente, os salários são mais altos. Além disso, Toronto já foi ranqueada há cerca de 3 anos atrás, a segunda cidade mais segura do mundo, perdendo apenas pra Copenhague, na Dinamarca. Pra quem vai mais novo, mais jovem, às vezes solteiro, sozinho ou família, mulheres, entre em contato com a On Education. Eles são nossos representantes oficiais no Brasil, vão poder te ajudar com todo o seu processo, esclarecer todas as suas dúvidas. Se você ainda precisa de inglês, se não tem algum documento, não se preocupe, entre em contato, mande uma mensagem pra eles e, com certeza, o time da On vai te ajudar e vai realizar o seu sonho de chegar no Canadá estudando em um dos colleges mais renomados da cidade de Toronto.